Tecnologia, beleza e qualidade. Caixa de som incrivelmente compacta e portátil. Perfeita para ser usada com notebooks, computadores, iPod, iPhone, celulares, smartphones e outros dispositivos. Possui a exclusiva tecnologia P.O. Bass, que garante graves potentes sem interferência de ruídos característicos das caixas de som menores. Alimentação via cabo USB. Não possui controles. Impedância dos falantes de 40 Hz. Potência de saída de 2.4 W RMS. Relação sinal ruído de 85 dB. Não possui nenhum requisito para funcionar.